Glória a Deus! Aleluia! 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 Que serão brilhadas no fim de julgar Qual é a coração? A pra quem vai estar então Eu sou o pai da gente que não desabar Essas duas mãos a cor vai ter virada Glória a Deus! 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 Cento anos Foi muito difícil pra você Tendo aqui e cantar Ver a casa cheia de seus insetos Não estando lá Mas deixa eu te falar Eu sou a coração Eu sou o padre do coração Eu sou a coração Eu sou o padre do coração Eu sou a coração Você quer que eu tenha Amém. 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 Amém.